É que a gente conversa por chamada de áudio! Chamada de áudio? Chamada de áudio? Chamada de áudio? É o seguinte, antes de começar esse vídeo aqui, quero deixar bem claro que esse vídeo é uma trollagem, tá bom? Nós vamos fazer aqui hoje, tipo uma tag polêmica, tá? Eu vou fazer várias perguntas envolvendo o amigo, que é o gafanhoto, a Vitória que tá aqui comigo e o Zé Ruela, nosso querido caninho, tá? E a Tainá tá aqui pra me ajudar, por quê? Nós vamos fazer várias perguntas, tipo assim, qual cor que a Vitória mais gosta? Daí o gafanhoto vai acertar todas, e o Canos vai errar. A gente vai fazer várias perguntas desse jeito, e aí vamos ver se o Canos vai cair. Vocês ficaram com dó dele e tudo mais, aquele dia lá, então a gente vai trollar mais ainda, porque diz que nós gostamos, fechou? Então é isso, um beijo e bora pro vídeo. 3, 2, 1 e... Salve galerinha, aqui é esse churrasco canal! Vocês estão firmezinha? Antes de começar o vídeo eu quero pedir pra você deixar aquele like maroto pra gente, que isso é muito importante pra gente continuar crescendo. Não esquece que temos dois vídeos por dia, 2 e 7 horas da noite. Então vamos bater numa meta de 40 mil likes nesse vídeo aqui, porque hoje temos aqui pessoas que vocês gostam. Por que vocês gostam do quê? Polêmica! Eu pensei que eles gostavam de pessoas bonitas. 40 mil likes e 24 horas pra mim trazer mais coisas polêmicas pra vocês. Não esquece que temos dois vídeos por dia, 2 e 7 horas da noite. Se inscrevam no canal, nós temos umas 6 milhões de inscritos. E não esquece também... De comentar esse emoji que tá aparecendo aqui na tela. Por favor, comenta bastante. Por favor, galera. Se o seu like não ficou, volta e deixa o like de novo, porque o YouTube tá bugado. Então ajuda a gente aí, tá? Seguinte, aqui nós temos uma caixinha de perguntas, tá? Tem várias perguntas que a gente vai sortear aqui. E aí vamos ver quem conhece o amigo ou o crush. Quem conhece mais a Vitória. Né, Vitória? É. Cadê o celular de vocês? Daqui. Eu vou responder as perguntas. Então cada pergunta que eu fazer, vocês respondem aí no story do Instagram. E aí mostram na câmera. Bom, vamos começar então? O pessoal está esperando a intriga. Vamos lá então. Vou tirar a primeira pergunta aqui, Tainá. Tira aí, Tainá. Vai, vai. 1, 2, 3 e... O que você acha mais bonito na Vitória? Vai. Vai descrever pra mim. Só hora de se declarar em crush. Hã? Tá bom, pode ir. Você começa, vai. Aí você não precisa muito perguntar. Ah, isso aí eu achei sugestivo. O que você achou mais bonito? A boca. Nossa, por quê? Que dói. É, porque ela é uma boca bonita. Oh, louco. Vai, Fiquem Gafanhoto. O que você acha? O cabelo. O cabelo. E esses cabelos nos ombros caídos. Os cabelinhos aqui arrumadinhos. Hoje está arrumado. Cabelinho na ré. E você, o que você acha mais bonito em você? Cabelo. Oh, rapaz do céu. Oi, nossa. Eu comecei mal. Eu comecei mal, né? Não, mas tá bom, tá bom. O que você acha mais bonito? Nossa, esse aqui é pesado. Quanto tempo no dia... Vamos começar primeiro com o Cano. Você passa conversando com a Vitória, Cano. No dia, assim, você acha? Você não precisa responder ainda não. Calma aí. Nossa, bastante em Cano. Quatro horas o Cano passa conversando com a Vitória. Acho que é bastante tempo. Bastante pra caramba. Você concorda com isso? É isso mesmo? É que eu não fico também muito no celular. Mensagem assim... Ela some do nada. Ela some e não te responde mais. Entendi. Eu fico mais à noite, assim. Gafanhoto, quanto tempo que você passa falando com a Vitória? Doze horas? Doze? Péssimo. Deu explicar? É que a gente conversa por chamada de áudio. Então a gente deixa... Chamada de áudio? Chamada de áudio? É difícil, né? Não, de áudio. Às vezes é de áudio. Ok. Então ligação. É, ligação. Nem comigo você conversa por áudio. Mas é que... Eu conheço ela há dois anos? Não, a gente já, tipo, conversou muito. Estamos juntos. Mas ela some. É que a gente conversa... Não, tá, tá. Tá bom. Aí eu não fico respondendo a mensagem. Tá certo. Tá tudo bem. Tá bom. Mas não, é porque assim... É porque a gente conversa mais à noite. Entendeu? Tá bom, tá bom. Tá tudo bem pra você? Tá certo. E ela... Mas é uma pessoa ocupada também. Sou, pô. Então por isso eu nem reclamo de, né? Ok. Vamos para a próxima então, gente. Não vamos discutir por isso. Olha aí. Vixe, essa é pro gafanhoto. Vai. Gafanhoto. Quantos ex a Vitória tem? Que você sabe? Ô, que eu sei. Ó, não vai explanar não, bicho. Ô, louco! Vai, pode falar, pode falar. No colégio, tá? Não, o que você acha? Que você lembra? Fala real mesmo. Real, real, real. Vai ficar bravo não. Não, pô, pode falar. Ex é ex, né? Não vale brincar, gafanhoto. Mas não, vamos fazer então ex que ela tem contato ainda que você sabe. Hum. 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 Que ela tem contato ainda que eu saiba. É. Dois. Dois. Mas tipo, como assim contato? Conversa ainda. Mas é só amizade. Amizade prevalece, né? Foi um término maduro. Isso, bora! Não é ex, porque eu nunca namorei. Agora, quantos ex teve contando que esses aqui, tipo, todo assim, na escola? Que você passou dois anos, quanto? Aí foram vários, né? Nossa, pera aí, deixa eu lembrar. Ah, para que não foi muito, não. Logo que negou, pera aí. Não foi muito, não. Pensa bem. Ó, você mentiu, eu vou falar que é mentira. Dez ou quinze? Mentiroso. Tira mais, não. Caramba! Dez? Dez vira, tá? Dez? Não. Não tá dez ali. Quatro. 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 Vamos pro próximo. Tá bom. Não, não, foi quatro. Não conta o outro. Vamos lá. Eita. Quem? Só vale os dois, tá? Você levaria para uma ilha deserta. Aí tu me complica, eu vou responder isso não. Não, tem que responder. Tem que responder. Ah, seja sincero. Eu acho que... Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pela lógica, sabe? Assim. Eu tô conhecendo ainda... Você não vai ficar bravo, né? Continua. Tá. Eu não conheço ele há muito tempo. A gente conheceu uns dois meses, um mês. Faz um mês? Já faz um mês, né? Não, tá. Eu sou péssima com data. Já faz um mês que a gente, tipo, tá conversando. E o gafanhoto eu conheço há dois anos, então a gente tem mais intimidade. Então você levaria o gafanhoto? Eu levaria o gafanhoto por causa de intimidade. Não, tá certo. De conhecer mais, entendeu? Mas é só por isso também. Não, calma. É só por causa do negócio de intimidade. Não, é intimidade, pô. Se tivesse eu e só, tipo, amiga, você, tipo, uma amiga que você conhece há dois anos, você ia levar a amiga, né? Não, mas eu entendo, tipo, amiga que você conhece mais tempo. Olha, vocês estão brigando de novo no vídeo, cara. É diferente. Vocês estão brigando de novo. Não, fica calma. Não, não. Não estou brigando. A gente já está vendo. Vocês são crushes. Bom, meia vez agora, de verdade. Vamos para a próxima ou vocês vão brigar mais um pouquinho? Não, vamos para a próxima. Então vamos para a próxima. Ainda bem que ela não vai para uma ilha, né? Entendeu? Ela só sabe, cara. Vai que eu estou de presente. Vai que eu ganho um, pai, trocinho. Tá, vamos para a próxima. Vitória, essa é para você. Você prefere olhos claros ou escuros? Não, assim, já fiquei com pessoas de olhos claros e pessoas... Ah, pegadora! Deixa eu fazer minha lógica para não me complicar. Eu... Deixa ela terminar. Tipo assim, acho muito lindo... Pode deixar, pode deixar que eu falo tudo aqui. Eu acho muito lindo olhos castanhos e olhos claros, só que meu... Tá, rapidinho. Lembrando, o gafanhoto tem olhos claros e o caninho nosso tem... Mas o gafanhoto é amigo, né? E o nosso querido caninho... Né? O gafanhoto é amigo. Vai, continua. Você está vendo como vocês me compram? Termina, Vitória. Mas tipo assim, gente, eu acho muito lindo olho claro. Eu gostaria muito também de ter olho claro, mas eu acho muito lindo menino de olho claro também. Dá uma lente de copaco com canos. É, vai ser o jeito, né? Porque... Não, mas eu gosto dos dois, mas eu acho mais bonito, assim... O olho claro, eu acho muito lindo, tipo... Não, eu também concordo, o olho claro é mais bonito, né? Realmente, é diferente, né? Então beleza, podemos continuar? É, loiro ou moreno, canos? Loiro ou morena? Você prefere loiro ou moreno? Eu? É, fora do vídeo, sim, só para saber. É, moreno. Quantas vezes a Vitória já te deixou no vácuo? Vocês dois, é para vocês dois. Foram tantas. Foi tantas mesmo? Tantas. Tipo, no dia só. Se vier aí, acho que tá no vácuo, meu Deus. Se for... não, faz tipo até hoje, você vai ser lento assim. Então, tá no vácuo, desculpa. Foi, tipo... No total, tipo, até hoje? É, muitas mesmo? É, não sei. É que assim, eu respondo mentalmente, entendeu? Tipo, você não gosta de falar no Whatsapp? Eu não gosto, eu só falo em ligação, por isso tipo, a gente conversa muito, mas é em ligação chamada. Ó, eu vou chutar aqui. Pra eu não deixar no vácuo, tem 100 chamadas comigo, chamadas, entendeu? Umas 25 vezes. Tá, beleza. Vossa o seu, o caninho, umas 25 vezes. O galvanhoto, nenhuma. Nunca te deixou no vácuo, Vitória? 2x. Nunca deixou, 0x0. Porque eu chamo bastante ela de chamada de vídeo. É, igual a gente fica bastante chamada de vídeo. Ele me manda mensagem, pode ser vaca sim. Ele me manda mensagem, mas eu ligo pra falar. Porque eu não sou de uma mensagem. Ah, tá. Você liga pra ele pra falar. Pra falar, porque a gente conversa... Tipo, depois que a gente... Última pergunta. Para de se explicar. Você tá só se explicando mesmo. Eu não tava se explicando mesmo. Você quer que eu vá falar de sono pra você na final? É porque... É pra ele não ficar perto. Última pergunta. A Vitória já dormiu falando ao telefone com algum de vocês? Não, eu acho que com você também nunca. Eu acho que não. Pode mostrar? Pode. Com o canos, não. Com o galvanhoto, eu acho que também já. Você tá de brincadeira. É tanta chamada de vídeo, você não sabe? A gente já dormiu conversando com ele? Eu já dormi conversando com um monte de gente. Mas assim... Gente, eu dormi curto. Vou lá, tem que postar o vídeo. Tem que lá. Mas assim... É que assim... Eu tava em chamada, tipo, eu pego um sono muito rápido. Eu falo tchau. Eu só dormi. Eu só dormi. O vídeo acabou, gente. O vídeo acabou. Mas tipo assim, eu só dormi. Entendeu? Ah, tá. Daí você dormiu conversando com ele. Meu, você nunca dormiu conversando com uma amiga sua. Amiga. E ele é o quê? Não, tá certo. O que que ele é? Mas tudo que você respondeu, convertia pra ele. Mas tá bom. Não, mas assim... É porque a gente se conhece há mais tempo. Como você não se conhece, a gente se conhece só um mês. E eu... É, mas o nosso jeito de se conhecer é diferente, né? Mas a gente... Foi se vai tipo a bola mesmo? Foi o jogo. Foi o jogo. Acabou. Tá bom, né, gente? Mas será que tem essa cara de pôr? Tá de boa. Acabou, gente. Acabou. É isso. Era mais que é mentira. Então se eu soubesse... Mas como haveria... Não, pô. Continuou. A gente não tem nada. Não, mas assim, eu e o Gafanhoto se conhece há dois anos. Não, pô. Entenda, é dois anos. É diferente. Ô, gente, tá gravando aqui, ó. A gente combinou. Calma, velho. Você tá muito apavorado, carinho. Calma, eu gosto de você. Você acha que a gente vai fazer um negócio disso com você? É, a gente ciumenta. Ciumenta. Calma. Ela vai te levar pro Malha do Deserto? Quando ela falou, você levaria quem pro Malha do Deserto? Ela falou Gafanhoto. Eu falei, mano, eu não sou nada pra você. Eu não valho nada? Eu não valho nada? Nem o Malha do Jardim, velho. Eu sou uma piada pra você. Ela falou do ônibus. Eu falei, meu Deus do céu. Não, ornou tudo essa conversa. Ornou tudo. E pior que nem combinei as coisas. E ele ainda dando direta aí, falando da boca dela. Sabe que a gente não combinou as respostas? Que? Deu certinho ali, né? Porque a gente não combinou as respostas. Deu. E ele acertou. Se eu errasse também ia ficar feio. Se eu errasse também ia ficar feio. Se eu errasse também ia ficar feio. Verdade. Dois anos de conhecimento. Se eu errasse também ia ficar feio. Se eu errasse também ia ficar feio. Dois aninhos já. Ferrou de vez agora, gente. Deixa o like pra gente aí. Se você quiser mais... Se os dois estão brigando ainda. Deixa o like pra gente. Se inscreve no canal. E é isso. É isso, né? Tchau. Tchau, tchau.